Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. A Transparência Internacional divulgou uma nota com críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal de manter na Justiça Eleitoral os julgamentos de casos de corrupção que tenham ligação com Caixa 2 de Campanha. A Organização de Atuação Global no Combate à Corrupção ressalta, porém, que a decisão deve ser respeitada, assim como a instituição do Supremo Tribunal Federal. Mas diz que, a partir de agora, ameaça processos já em curso com risco real de impunidade, além de prejudicar o desenvolvimento de novos casos anticorrupção. O pesquisador brasileiro Luiz Osório Leiria identificou uma substância produzida pelo organismo que ajuda a controlar os níveis de glicose e pode ser uma alternativa para o combate à diabetes. Atualmente, ele é pesquisador do Instituto de Biologia da Unicamp. Em um artigo publicado em uma revista, ele descreve pela primeira vez as funções da tal substância, que é um tipo de gordura que é produzido e liberado pelo tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom está principalmente relacionado à regulação térmica do organismo por meio da produção de calor. Já o tecido adiposo branco é aquele relacionado com a obesidade, tem a função de acumular gordura quando há excedente energético disponível. Um parecer técnico do Senado concedera que haveria nepotismo na indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador. O presidente Jair Bolsonaro ainda não encaminhou formalmente o nome do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas já disse mais de uma vez que essa é a sua intenção e que aguarda a avaliação que o próprio filho está fazendo para saber se o nome dele tem apoio no Senado. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Tchau!